Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 27 de março. A China decidiu reabrir o mercado de carne brasileira. Vamos então conversar sobre esse assunto com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Mara, não foi só a China que decidiu abrir o mercado para o Brasil novamente, não, né? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Não foi só a China, não. São três países que decidiram voltar a comercializar a carne brasileira. China, Egito e Chile. O país começa a semana com essa boa notícia. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele disse que as ações que o Brasil teve, os esclarecimentos que o Brasil deu com transparência diante da situação foi determinante para que esses países voltassem a comercializar a carne do Brasil. Ele também, hoje, deve anunciar os primeiros resultados da força-tarefa que está investigando os frigoríficos. O presidente Michel Temer também divulgou nota oficial comemorando a decisão desses países. Eu apurei essa notícia. Vamos ver a matéria. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras. Pessoal, foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado a proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. E olha, três dos 21 frigoríficos envolvidos na operação carne fraca vão ter que recolher as carnes que estão no mercado. A determinação é da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Segundo a Senacom, a determinação teve por base os laudos apresentados pelo Ministério da Agricultura. Os frigoríficos Sousa Ramos, Transmit e Pessim, localizados no Paraná, têm um prazo de cinco dias para apresentar os procedimentos de recol. Os compradores poderão optar por outro produto ou devolução do dinheiro. E os estabelecimentos onde foi feita a compra estão obrigados a fazer a troca. O consumidor, como teve uma orientação da Senacom, ele pode procurar o Procon. E caso existam meios de comprovar aquela lesão, a gente abriria um processo administrativo para analisar se cabe ou não a aplicação de multa. Ela gira em torno de R$ 414 a R$ 6 milhões, mas pode ser questões mais graves e a gente pode até interditar o estabelecimento. E olha, ainda falando sobre esse assunto, a nossa equipe foi conversar com um especialista na área de tecnologia e higiene dos alimentos para saber mais sobre o uso de aditivos na carne e também sobre como escolher o melhor produto. A reportagem é de Beatriz Amidem. Na casa da dona Zilda não pode faltar nem carne nem frango na mesa. Ela também não dispensa um churrasquinho no fim de semana. Mas depois das notícias sobre a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, ela ficou desconfiada. Estamos com medo sim. Acho que não é só eu, não todos nós, né? E para tranquilizar as pessoas, como a dona Zilda, a nossa equipe foi até um laboratório em Brasília que realiza testes em alimentos para tirar todas as dúvidas. No Brasil é permitido o uso de alguns aditivos que garantem uma conservação e durabilidade maiores para os alimentos. Mas se usados de maneira errada, podem causar danos à saúde. Nos limites estipulados pela legislação brasileira, no caso estipulado pela Anvisa, até aquelas concentrações permitidas, eles não causam efeito lesivo contra o organismo humano, desde que sejam usadas essas concentrações. Essas duas bandejas de carne foram compradas no mesmo dia. Essa ficou sob refrigeração desde a hora que saiu do supermercado. Já essa outra ficou fora da geladeira por mais de 12 horas. Será que é possível para o consumidor saber se o produto está ou não estragado na prateleira? A gente pode perceber que existe uma alteração de cor bem clara entre os dois produtos. A gente percebe que já há uma formação de líquido no fundo do recipiente. A gente percebe que já há uma diferença na consistência da carne. O que a gente tem que levar em consideração quando for fazer a compra no supermercado é fazer a compra de produtos certificados, que são produtos que possuem o CIF, e fazer a compra em locais idôneos, onde a gente de alguma forma pode ter a ideia da procedência dessa carne. Pois é. É importante ressaltar que apenas carnes processadas como embutidos, linguiças e salsichas é que estão sob a investigação da Polícia Federal. Não houve nenhuma denúncia contra a produção e o armazenamento inadequado de carnes in natura. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa semana para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho